Olá medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos Infelizmente, sábado que passou agora, dia 13 de janeiro Eu não consegui, gente, postar o vídeo que estava pronto para vocês Porque eu fiquei sem internet Então, para compensar vocês, esta semana nós teremos vídeos aqui no canal De segunda a sábado, certo? Esta semana agora Então serão seis vídeos para vocês ao invés de três Espero que vocês gostem E hoje vamos a mais uma Histórias dos Inscritos Se você também tiver alguma história para poder enviar Que quiser ser contada aqui no canal, quiser me enviar a história Você pode enviar para este e-mail que está aparecendo aqui Peço que no título do e-mail você coloque Histórias dos Inscritos E ao lado, o título da sua história para eu saber do que se trata o e-mail E assim que possível, eu estarei gravando e contando aqui no canal Mundo Sinistro Filmes e Contos, ok? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve Ativa o sino de notificações e deixa também o seu joinha aqui no vídeo Isso é muito importante para o crescimento do canal Aproveita e segue o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook E me segue também nas redes sociais, Instagram e Twitter A Criatura no Mato O nome fictício da pessoa que enviou a história é Luiz Ele é um adolescente, mas essa história aconteceu com ele quando ele era criança Luiz e seus amigos se juntaram para brincar de caça fantasmas em um pasto A entrada do pasto era uma rua e em seguida virava a estrada de chão Havia muito mato espalhado por lá E diversas crianças que brincavam naquela região Afirmavam ouvir barulhos e coisas parecidas Mas por serem crianças, ninguém acreditava Voltando à brincadeira, um amigo dele levou uma câmera antiga Que ao clicar para tirar uma foto, uma luz forte e branca saia dela Era de cegar de tão forte que era Os outros pegaram pedaços de madeira para se defender Como se espíritos pudessem apanhar tão facilmente assim Estava a noite quando eles entraram no pasto sem rumo Luiz e seus amigos estavam com muito medo Pois pouco longe do pasto, havia uma casa que eles consideravam assombrada Por serem abandonada E eles estavam caminhando direto para lá Quando de repente eles ouviram um barulho no mato E aí eles ficaram parados ali por um bom tempo E então, o menino que carregava a câmera com a luz foto Resolveu tirar uma foto E a luz branca revelou, um pouco longe deles Um ser alto, correndo muito rápido pelo mato Luiz e seus amigos correram muito Quase que um deles caía de tanto desespero Ao chegar um pouco longe do pasto Continuaram ouvindo barulhos ali pelo mato Ele continuava se mexendo Mesmo sem nenhum vento Até hoje, nenhum de seus amigos sabe realmente o que foi que aconteceu ali Uns dizem que foi um ser alienígena Outros dizem que foi outro bicho Tá, mas qual? Na verdade, ninguém sabe mesmo o que era aquela criatura no mato Gente, sinistro demais Um ser alto, correndo bem rápido no mato Me veio na cabeça um indigo Que é um ser que apareceu no segundo episódio da primeira temporada da série Supernatural Se você não assistiu ainda, assista e vai saber do que eu tô falando Ou se não pesquisa aí na internet É um ser muito estranho, gente Ele é alto, magro E foi a primeira coisa que me veio na cabeça Se realmente não for nenhum alienígena Até porque, uma certa vez, uma amiga minha Isso já faz um bom tempo Um tempinho atrás, porque eu não sou tão velha Enfim, uma amiga minha disse que já viu um alienígena Um extraterrestre Em um canavial Onde ela morava, na cidade de Jaboatão Aqui em Pernambuco Eu não sei se é verdade Ela disse a mim que já viu um ser alto, magro Com os braços muito longos Passando, correndo por dentro do canavial Ela morava em uma casa E atrás da casa dela era um terreno enorme E o pai dela cultivava cana de açúcar Então ela disse que chegou a ver esse ser estranho Eu não tenho mais contato com ela Porque se eu tivesse, eu poderia ter a possibilidade De ela escrever um relato pra mim Pra eu poder contar pra vocês Mas eu não tenho contato dela Pra poder pedir essa história Mas eu sei que ela disse a mim que viu desta forma E aí, gente, o que é que você Acha que era esse ser Que ele, Luiz, né E seus amigos viram Aí, nesse pasto Onde eles inventaram de entrar Pra caçar fantasmas Hein? O que será que ele viu? Deixa aí a sua opinião, né O que você acha que ele viu Aqui nos comentários, ok? Então era esse o vídeo que eu tinha pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, peço que se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sino de notificações E deixa o seu Joinha aqui no vídeo, ok? Um beijo E até mais Medrosos e medrosas E aí no vídeo